Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Liklen e estamos aqui para mais uma aula de português. Antes de começarmos, reserve o seu lugarzinho, tá bom? Separe o seu caderno de português, o seu livro, tá bom? Vamos aqui acompanhar a tela. Vamos revisar um pouco sobre o nosso alfabeto. Lembra que já estudamos sobre o alfabeto? Aqui temos o alfabeto e as consoantes e as vogais. Vamos lá? Leiam aí comigo. Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, A, X, Y e Z. Muito bem, esse é o nosso alfabeto. O nosso alfabeto é composto de vogais e consoantes. Mas quais são as nossas consoantes e quais são as nossas vogais? Vamos conhecer um pouquinho? Aqui abaixo nós temos as nossas consoantes e as nossas vogais. Quais são as vogais? Vamos lá? Tem uns seis vogais aqui. Letra A, B, desculpa, A, E, I, O, U e a letrinha Y que também é uma vogal, tá bom? E as consoantes, quais são? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y, desculpa, W, X e Z, ok? Perceberam que o nosso alfabeto e as consoantes são as mesmas, só que sem o alfabeto, certo? Vamos para a próxima tela. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco das famílias silábitas. Vamos lá? Lembra que já estudamos sobre as famílias silábitas? Vamos ver quem não lembra quais as famílias silábitas. Vamos lá. Família do B, do C, do D, do F e do G, tá bom? Vamos lá. Família do B. Bá, Bé, Bi, Bó, Bu e Bão. Família do C, Cá, Cé, Si, Có, Cu, Cão. Correto? Vamos chamar a família do D agora. Dá, Dé, Di, Dó, Du, Dão. Família do F agora, tá bom? Fá, Fé, Fí, Fó, Fú, Fão. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para explicar para vocês a família do C, tá bom? Perceberam que a família do C tem o C e o Si, tem um som diferente? Muito bem. O C e o Si se pronuncia Cé, Si, tá bom? A pronúncia vai ficar essa, diferente do Cá, Có, Cu, ok? Aqui na família do G, nós temos a mesma diferença. Aqui na família do G, nós temos o Gá, Gé, Gi, Gó, Gu, Gão. Aqui no Gé e no Gi, a mesma pronúncia vai ser diferente, ok? Vamos falar Gé, Gi, tá? Não Gó, Gu. Desculpa aí, não Gé, Gui, ok? Vamos para a próxima tela. Aqui nós temos uma atividade que vocês vão fazer aí no caderninho de vocês, tá bom? Vocês vão escrever com aquelas sílabas que a gente acabou de ver, tá bom? Família do B, família do C, família do D, família do G e do F. Vocês vão escrever aí no caderninho de vocês uma palavra e começam com essas letrinhas, ok? Aqui eu separei algumas para vocês, ó. Boca, olha só como se pronuncia a palavra boca. B, O, C, A. Bo, Cá. E como separamos a palavra boca? B, O, C, A. Isso é correto? Na palavra Gá, nós temos o Gá, G e o H. O T e o O, Tó, Gá, Tó. Aqui na palavra Gá, nós temos também duas sílabas, ok? Na palavra Cocada, temos o C e o O, Có. O C e o A, Cá. O D e o A, Dá. Có, Cá, Dá. Temos três sílabas na palavra Cocada. Na palavra Dá, que eu separei para vocês, temos o D e o A, Dá. O D e o O, Dó. Dá, Dó. Nessa palavrinha, nós temos duas sílabas, ok? Na próxima tela, vocês vão fazer uma atividade, tá bom? Essa atividade aqui, vocês vão formar uma palavra com cada letra do alfabeto. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Aqui nós temos o nosso alfabeto, tá bom? E aqui, vocês vão formar cada letrinha do alfabeto. Vocês vão escrever no caderno de vocês. Para cada letrinha, vocês vão escrever uma palavra, tá bom? Não esqueçam de colocar a data, tá bom? Está dentro de vocês, de português, direitinho. E é isso, meus amores. Qualquer dúvida, mandem para mim lá no portal do Sais. Se vocês tiverem alguma dúvida, peçam para o papai e mamãe colocarem, anotarem lá no portal do Sais, que eu estarei respondendo, tá? Beijos e até a próxima.